O ano de 1980, além de marcar o último ano da década de 70, também decretou o encerramento de diversos ciclos no cenário fonográfico, como o último prego no caixão para o movimento hippie com a morte de John Lennon. Led Zeppelin sentiu o peso dos abusos após a morte do baterista John Bohan, e o ACDC ressurgindo das cinzas após a morte do seu vocalista Bon Scott, lançando um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Por causa desses e outros acontecimentos, o ano de 1980 foi o escolhido para estrear essa série de vídeos, onde falaremos de acontecimentos e discos lançados em um ano específico na história do rock em geral. Então, quero convidá-los a viajar comigo há mais de 40 anos atrás e relembrar um pouco de como foi aquele ano. Salve galera, aqui quem vos fala é Pablo Sato e antes de seguirmos com o vídeo, quero deixar dois recados bem rápidos e indolor, então aguente aí. O primeiro é o clichê de sempre para o canal se sustentar, que é se inscrever no canal caso não é inscrito, deixe o like para fortalecer e deixar o vídeo mais relevante na plataforma, né? E compartilhe para espalhar a santa palavra do rock, beleza? O segundo é sobre as nossas redes sociais, como a fanpage e o instagram. Siga-nos, pois lá avisamos quando sair vídeo novo, já que aqui na plataforma da YT, né? Não entregam os vídeos para os inscritos. Bom, recados dados, então agora sim. Fique Tranks, pegue o santo grau para beber durante o vídeo e vamos nessa. Primeiro vou contextualizar o ano de 1980, destacando alguns acontecimentos, como o lançamento do filme Star Wars, o Império Contra-Ataca, que consolidou a franquia de vez, citado por muitos o melhor filme da saga, e descobrimos como é bom amar o ódio por Darth Vader. E por falar em cinema, perdemos naquele ano o diretor de filmes de suspenses, Alfred Hitchcock, que foi uma perda inastimável para a história do cinema. O ano também foi marcado pelos Jogos Olímpicos de Verão em Moscou, na até então atual União Soviética, e foi presenciado o boicote dos Estados Unidos para não participar dessa edição, mais um capítulo da tão famosa Guerra Fria. Já aqui em Terras Tupiniquins, nos despedimos do poeta e músico Vinícius de Moraes, e também da Rede Tupi, marcado por ser a primeira emissora de TV no Brasil. Mas nem tudo é perdas, né? Foi inaugurado a Basílica Nova de Nossa Senhora Aparecida, sendo um belo ponto de referência para o interior de São Paulo. Bom, aconteceram diversas coisas e provavelmente eu devo ter esquecido de várias. Então, fique à vontade para comentar, mas o foco agora será o rock. Pois bem, o ano foi marcado por receber os primeiros lançamentos de álbuns de bandas que iriam fazer muito barulho na década que estava nascendo, como o U2, Brian Adams, Blue Angel, que é a primeira banda da cantora Cyndi Lauper, que é a cara da década de 80. O Dead Kennedys estava estreando seu primeiro disco também, assim como Bauhaus. E também não podemos deixar de destacar o Iron Maiden e o Death Leopard, que são duas bandas que encabeçaram aquele famoso movimento que aconteceu lá na Inglaterra, chamado de New Wave of British Heavy Metal. Isso só para citar algumas bandas que lançaram discos de extraia nesse ano. Claro que eu devo ter esquecido de alguns discos, então fique à vontade também para comentar. Mas, enquanto muitas bandas estavam mostrando seus primeiros trabalhos e queriam lançar discos clássicos nos próximos anos, outras bandas já consagradas nos anos anteriores lançaram clássicos absolutos, como, por exemplo, o Black Sabbath, lançando o álbum Heaven Hell, contendo diversos clássicos como a própria faixa título e a estreia do vocalista Rony James Dill, mostrando seu poder vocal com diversos drivers e não ficou na sombra do antigo vocalista carismático Ozzy, que isso foi um feito em tanto. E por falar em Ozzy Osbourne, o mesmo, iniciou sua carreira solo ao lado do virtuoso guitarrista Randy Rhodes, e assim lançou o disco Wizard of Oz, com diversas lendas nos bastidores e contendo diversos clássicos, como Trazen Train, Sweet Side Solution e Mr. Crowling. O Saxon lançou seu segundo disco, considerado um dos melhores da banda, o Wheels of Steel, sendo um dos pilares do movimento New Wave of Breast Heavy Metal. Também não podemos deixar de fora a enigmática, fodelosa banda Rush, lançou o álbum Permanent Waves, sucesso de críticas e vendas, encabeçado pela música hit The Spirit of Raidle. Claro que não posso e não devo deixar de fora o disco Ace of Spades, do Motorhead, considerado um dos melhores discos de rock de todos os tempos. O sexto disco do Judas Priest, o Beatty Steel, foi um dos grandes destaques do ano. A partir dele, nasceu um dos maiores hits da banda e do heavy metal em geral, a música Breaking The Law. Conforme citei no início do vídeo, o ACDC ressurgiu e o responsável foi o álbum Back in Black, que despensa qualquer apresentação. Nos dias de hoje, é categorizado como o segundo disco mais vendido de todos os tempos. Também não posso deixar de lado de citar alguns destaques aqui no Brasil, como Rainha do Rock Brazuca. Estou falando de Rita Lee, com o disco Lança Perfume, um dos maiores hits da Majestade. E por falar em Majestade, o Raul Seixas se despediu da década de 70 com o disco Abre-te Sésamo, contendo sucessos como Aluga-se, Rock das Aranhas e a Faixa Título. Sobre os discos, eu apenas destaquei alguns e provavelmente eu deixei vários de lado. E assim também como vou fazer com aqueles que nos deixaram. Como por exemplo, o bom Scott, vocalista do ACDC, morreu com suposta overdose aos 33 anos de idade. Assim também foi o caso do baterista do Led Zeppelin, o John Bohm, com 32 anos. E a morte que mais impactou não só o universo musical, mas todos os aspectos culturais, que foi a de John Lennon, assassinado aos 40 anos de idade por um suposto fã. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Novamente peço para se inscrever no canal caso não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para espalhar a santa palavra do Rock. Deixe o like para fortalecer a causa. E comente se tiver sugestões de vídeo, observações ou críticas com a devida educação. E também comente se eu esqueci algo ou algum acontecimento que eu fiz no ano de 1980. Se tiver muita coisa, eu posso fazer uma parte 2. Bom, eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Falou e tchau! 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 Tchau!